Então galera, pessoal aí, ó, que pede pra gente mostrar o carrinho pronto depois, tá pessoal? Galera, lembra o golzinho aqui, ó? Trocamos o traseirão dele, tá aqui, ó, prontinho. Tá, ele não foi pintado inteiro não, tá? Como vocês lembram, as peças que vieram dele eram pretas, tá? Então, ele só pintou aonde precisou, tá? O tetinho aqui. Pessoal, vamos mostrar pra vocês aqui, olha aqui. Alinhamentinho, ó, como ficou. Caixa de ar, mostra pra eles aqui a caixa, mas cadê a emenda, hein galera? Tá, olha aí pra vocês verem. Certinho. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. Alinhamento, galera. Aí aqui pra trás, pessoal, é o carro original, tá? Vai precisar dar mais uma polidinha, tá? Só jogou a tinta, pessoal, vai polir depois. Aqui é a peça original, tá? Então, aqui não aparece nada, porque não foi mexido, tá? Agora, olha aqui pra vocês verem o alinhamento. Também a caixa de ar, ó, onde foi feita a emenda, pessoal. Acabou. Então, não aparece nada. Vou tirar só a borracha aqui, ó. Cadê a emenda, ó, galera? Olha o cinto de segurança. Fechou com o cinto de segurança aberto, dá uma amassadinha na caixa. Galera, é isso, ó. O carro, conseguimos recuperar o carrinho. Agora, é só fazer a vistoria. E pôr o carro pra rodar direto agora, tá, pessoal? Galera, fazendo direitinho, tá? Se você fazer esse detalhezinho, tudo direitinho, o carro fica bom, pessoal. Não tem como não ficar bom, tá certo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí, visto o carrinho, tá? Ficou bom o carrinho? Rapaz, tá satisfeito? E a gente vai aí, vai aí lutando, tentando dar uma força pros clientes da gente, tá, ok? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu o que tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar seu like pra ajudar o canal. É isso, galera, ó, não esquece, hein? Mão na lata! Mão na lata! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.